Estamos fazendo aqui no Sá de Baixo, na quadra, a gente comemorar 25 anos de festa do Arraiá Sá de Baixo. A espera acabou depois de dois anos, a gente volta com o Arraiá Sá de Baixo 25 anos. O Arraiá vai acontecer de 24 e 25, no nosso São João, aqui no Sá de Baixo. Então vem a gente comemorar a maior e melhor festa de Natal e da Zona Oeste. Quadra do Sá de Baixo, 24 e 25, o São João do Sá de Baixo. Quadra do Sá de Baixo, 24 e 25, o São João do Sá de Baixo.